Cara, eu conto sempre essa história, porque a Nátaly fica meio puta comigo, porque a gente estudou juntas e eu não lembro de ter essa comunicação com ela. Você tá de briga, né? Mentira. Porque ela era da turma anterior à minha. De cinema? É, sim. E eu lembro dela, eu lembro de olhar e falar, bom dia, bom dia, pessoal, e passar. Ela disse que eu conversava com ela. Também não sei, de repente eu conversava ou não, mas eu não lembro mesmo. Eu lembro que tinha até uma padaria que todo mundo ia tomar café, às vezes eu via ela e dava bom dia, e era isso. Mas ela entrou na nossa história, o Rô também conhecia ela de vista, por causa que a Nátaly fez cover da Anaí também, então, tipo, em concursos e tal. Eu acho que ela comentou alguma coisa com a gente já. E aí, essa minha amiga, que me apresentou a fanfic, eu cheguei pra ela e falei assim, cara, a gente tá querendo mudar uma história, me dar uma ideia, ela era muito fanfic harmony, eu falei, cara, me ajuda, o que a gente pode fazer? Ela bota outra atriz, vambora, vamos fazer isso. Eu falei, cara, eu não conheço outra atriz de confiança pra entrar agora. E tem que ser uma atriz que tem um time bom e que converse comigo, que tem a química comigo, porque ela vai entrar como um par meu. E assim, não que a gente quisesse substituir a outra atriz, mas eu preciso, como empresária, produtora, pensar que ela tem que jogar o público pra ela, trazer ali pra gente, né? E aí ela, não, peraí, vou mandar aqui. Ela foi num grupo de RBD e perguntou assim, tem alguma atriz? A Nátaly, eu sou atriz. E aí a gente marcou um teste de química, e a Nátaly foi. E quando ela chegou lá, eu falei, que eu tô fazendo minha vida, velho. Ela chegou já, eu te conheço, que não sei o quê. E eu olhei pra cara dela e falei, eu não te conheço. Daquele jeito bem sutilzinho dela, né? E eu sou assim, eu falei, cara, eu não te conheço. Aí ela, não, você estudou comigo, que não sei o quê que você falava comigo. Eu falei, não, lembro de você, mas conhecer você, eu não te conheço. Mas bora, vamos fazer um teste aqui, vamos ver como é que vai ser e tal. E aí a gente fez até uns vídeos de brincadeira pra poder ir soltando. E ela me abraçava, e ela fazia isso, que não sei o quê. Eu falei, caraca, eu já tô de saco cheio dessa menina, não vai rolar. Só que aí, cara, ao mesmo tempo que eu tava nesse lugar de quero encontrar uma profissional focada, ela me levou pra um lugar de leveza que ninguém tinha me levado. E eu falei, ah, não tem pra onde ir, vamos embora ver o que vai ser. E aí nas primeiras gravações eu vi uma pessoa muito entregue, sabe? Nos primeiros perrengues, a gente tinha muita diferença no começo, porque era isso. A Nátaly tava lá zoando, brincando, e eu, cara, foco, vambora, vamos gravar, a gente tem tempo. E ela trazendo essa leveza e tal, e eu não entendi o que era essa leveza. Eu era muito, temos que gravar isso aqui. E aí no dia que a gente passou o maior perrengue, que foi quando uma galera na época que produzia a gente virou as costas pra gente, ela falou, não, senta aqui, bora produzir a gente. Ali eu falei, cara, é isso, é ela, bora fazer mais séries. Cara, e é muito legal você falar sobre isso, porque acho que hoje em qualquer relação que a gente tenha, se é de relacionamento, se é de amizade, se é... A gente profissional, a gente sempre tem esse ímpeto de procurar alguém como nós. Sim. A gente quer o mais racional encontrar alguém do seu jeitinho, que faça do jeito que você faz. E principalmente, em todas as relações, esse equilíbrio é muito importante. Num relacionamento a dois, num relacionamento profissional, até na família, você aprende a respeitar o outro jeito e aprende com o outro jeito. E se surpreende, né, quase sempre. Isso é muito legal a gente se abrir pra isso, não ficar nessa coisa, meu, né, é diferente. O diferente pode ser muito legal, pode ser muito incrível. Lógico, lógico. Tipo, eu acho que ela... Ela e o Rodrigo somam muito, assim, dentro do Ponto Ação pra mim, sabe? Vou dar um exemplo de uma faculdade que a gente precisava gravar. E aí eu falava, cara, não vai conseguir essa faculdade. Tipo, é nítido, ninguém tá aceitando. A gente vai ter que dar um jeito de pagar, a gente tá ferrada, vamos atrás. Ela, não, vou conseguir, vou conseguir. Eu falei, cara, para de sonhar, bota o pé no chão. E aí, no final, ela realmente conseguiu a faculdade, uma faculdade incrível, mas porque ela foi sonhando ali. Então, eu acho que é um equilíbrio. Você tem que ter o pé no chão, porque às vezes não adianta tu tá um dia antes de gravar e tu achar que vai fazer um milagre de conseguir uma limusine, sabe? Mas o sonhar no começo é importante. E eu sempre sou muito radical. Tipo, eu tenho isso, eu faço. E ela, não, a gente vai dar um jeito. Eu falo, cara, não vai. E aí, assim, 70% das coisas ela consegue. Então, é bom ter esse equilíbrio, sabe? Senão, também fica tudo muito sério, né? O nosso trabalho, ele tem que ser leve também. Isso foi em que ano?